Olá a todos, boa semana, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí. Já sabem, YouTube, sempre a mesma bladadinha, não é? Já devem estar tão fartos desta introdução. YouTube, metem lá no sininho, recebem as notificações dos novos episódios, comentem, partilhem, é muito importante. Partilharem e comentarem e dizerem se querem aqui convidados ou temas. Por isso, isto é feito por nós, ambos, ambas, o que for. Se quiserem só ouvir, já sabem, aplicações de podcast, metem no telemóvel e vão por aí, arrumam a casa, vão dar um passeio, fazem o que quiserem, sempre a ouvir a Caravana. E lá também dá para comentar, apesar de as pessoas comentarem muito pouco, não deve ser tão acessível como no YouTube comentar, mas dá para dar estrelas e dá para comentar. Experimentem, vou ver se isto funciona neste episódio, se há mais comentários nas aplicações de podcast. E pronto, sem mais demora, vamos arrancar já, já com esta caravana, que eu já queria há muito tempo ter esta pessoa. Para variar também, digo muitas vezes isto, mas é verdade. Uma conta de Instagram que spreades todos os dias. Ai, assim de repente? Eu não sou muito de Instagram. Pois. Portanto, assim... Portanto, por me dar-se um livro. Sim. Mas não vou falar já disso. Eu vejo, eu sigo pessoas, claro, e tenho Instagram e a única rede social que eu acho que tem alguma graça, mas vejo o que ele me sugere. Eu sigo muito páginas de, pronto, lá está, de bookworms, de pessoas que leem ou que sugerem livros. E há muitos livros que eu conheço através do Instagram. Portanto, é mais a minha. Tens assim alguém que sigas que dê-te sempre boas sugestões, por exemplo? Há umas americanas, eu nunca decoro os nomes, mas há umas que depois quando começam a sugerir coisas que já não têm a ver ou que já me conheço melhor e não nos identificamos tanto, deixo-te seguir. Mas há sim umas americanas que eu sigo. Não, que giro. É porque depois eu faço o... Eu que não domino a cena, já sei o que é. Se eu seguir a hashtag literatura feminina ou hashtag livros ou hashtag bookworm, bookworm é tipo, está lá, porque adoram livros. Ah, é? E até o cabo de seguir, sim, vou por hashtags. Ah, que giro. Readings. Muito bem. E adoro a Colleen Hoover, pronto. A Colleen Hoover é uma autora americana, muito cisuda, mas com muito... Muita graça e eu adoro os livros dela, portanto essa seguida é essa... E ela tem... Ela é muito ativa no Instagram. Ah, que giro. E então, sim, depois tem três filhos rapazes, identifico-me imenso. Ah, és tu em americana. Sim, mas não é o teu autorete. Não me identifico nada com ela, mas acho-lhe imenso a graça. Que giro. Um cheiro da tua infância? Relva cortada. Onde é que era a relva? Nós tínhamos uma casa de fim de semana, em Azeitão, ao pé de Arrapia, ao pé de Setúbal, e era um jardim pequenino. Ai, tu tens uma história sinistra. Já vamos lá. Não sei se podes contar. Posso. Não sei, mas sabes o que é que eu estou a falar? Se você me contar, ocorre-me logo uma coisa. Em Azeitão, sim. Sim? Foste de mota? Era essa? Eu não estava de mota. A minha melhor amiga estava. Não, não, não. Não é essa sinistra. É outra. É outra com outras pessoas. Com acidente. Não. Por amor de Deus. Eu já vou... Estava em outras coisas. Ela se calhar não quer é falar e está dizendo não. Eu estou aqui... Não, não, não. Tenho um cérebro vergonhoso. Tem uma família que caiu de mota. Ah, sim. E é recente essa história. Tenhas toda a razão. Mas acabou bem. Por isso é que não lhe chamaria horrível. Tenhas razão. Foi um susto. Sim, um susto. Assistimos a um... Queres ir lá depois? Depois já vamos. Ah, tens razão. É sério ela contar-me. Eu acho que estava de boca aberta a olhar para esta história. Mas ela depois a contar... Será que as pessoas ouvem este podcast? Mas pronto. Elas não vão levar a mal que te salvaste-lhes a vida. Sim. Pronto. Vais contar. Esperem. Não são em vosso lugar. Já lá voltamos. Vamos à relva cortada. Acaba bem. Acaba bem. Exato. Pode escrever um dia sobre isso. É um susto. Sim, inspiro-me nestas coisas. Exato. Onde é que é a relva? Nós tínhamos uma casa de fim de semana, com os meus irmãos e com os meus pais, claro. E o pai cortava a relva todos os fins de semana. É um cheirinho tão bom. Lembro-me que foi aí que eu descobri esse cheiro bom de infância, realmente. Se a relva cortada ninguém se esquece do cheiro, não é? Pois é. É mesmo bom. Para onde é que vais quando precisas te equilibrar? Já sei, é para os livros. Sim. É um escapo. É um escapo. Mas fisicamente, eu tenho três filhos, não é? Portanto, não consigo estar sozinha. Rapazes. Três filhos, rapazes com muita energia. Eu acho que o meu refúgio, o meu segundo na casa, é o meu carro. Ah, é? É. Estou sempre no meu carro. Se chegar mais cedo ao lado... Mas tipo parada? Ou podes dar as voltas? Quer dizer, eu não saio de casa para ir para o carro. Não, acontece, se calhar, tenho que ir não sei onde, ou venho não sei de onde, se calhar fico no carro, ou ler, ou a trabalhar, ou telemóvel, ou... A inspirar, a inspirar. Sim. A ganhar forças. É quando estou sozinha. Porque, de resto, não consigo. Exato. Que giro. Um dia para onde não queiras voltar? Tive um susto enorme na gravidez, graças a Deus acabou tudo bem, mas foi um dia horrível que eu nunca me vou esquecer, então não quero faltar esse dia. Sim, mas foi do primeiro e segundo a terceiro. O terceiro bebê, durante 24 horas, o Matias, eu não o senti na barriga. Sim. E foi um susto enorme. E então eu sei que às vezes nas ecografias tens de comer açúcar para chitar o bebê, não é? Certo. Então eu adoro caramels de fruta. E então comia, para ser açúcar, foi na noite de Natal, saí de casa dos meus pais e que estranho, não sinto o bebê. E estava-me a monguar um bocadinho, mas pronto, estamos cansados, é Natal, ele deve estar a dormir. Sempre apreensiva. Depois fui para a cama, depois um dia acordei. E isso já estava-te há alguns meses. Estava-te há sete meses, barriga a um. Pois, que já conhece mesmo aquelas rotinas dos bebês na nossa barriga, não é? Exatamente. E quando acordei, ele não acordou comigo, que era o habitual. Portanto, de repente, ele continuava. Ou seja, ontem eu achei que estava a dormir, hoje, precisava-me amarir, vou ao hospital, vou ao Alfredo da Costa, tenho que ir à maternidade, não estou a sentir o bebê. Ah, espera, vamos todos, não vamos nada a todos, disfarça, não digas aos miúdos, não é? Acho que o Diogo tinha quase dez, quase cinco, tem todos cinco anos de diferença. E era dia 26 de dezembro, o melhor dia para as crianças, não é? Brincar com os brinquedos, com os presentes da véspera. E então eu descartamente saí de casa à francesa e fui à Alfredo da Costa, comi caramels de fruta, açúcar, 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 até lá. Depois chorava, chorava. Não queria chorar, mas claro que chorava, sem se soluçar, era só lágrimas. Não sinto o meu bebê. Depois eu sei que todo o ritual, quando eu tinha tido outro susto menos grave, já sabia que vais à sala de espera, depois voltas para a sala de espera, depois de dar o bilhete de identidade, depois vais lá para... E todo este ritual foi muito mais rápido do que da outra vez, porque perceberam que podia haver um problema complicado. E então fui para lá, primeiro o check-up é uma enfermeira a pôr-me, já não me lembro como é que se chama aquilo, para ouvir só o coração, não se ouvia. Portanto, de repente, estou eu a chorar, está a enfermeira apreensiva, troca de olhares em silêncio absoluto, depois eu achei que voltava para a sala de espera, e de repente, não, não, vai já para ali, chamaram uma médica. Eu nunca soube nada disso. E por acaso acho que é a primeira vez que eu estou a contar, mas de repente lembraste um dia mau e tive aqui um flashback. E depois, tudo a princípio, foi muito estranho, no final da Feira da Costa, que é só bebês, só mães, só enfermeiras, onde eu tive os meus três, e chamaram lá uma médica. Ainda por mais estávamos à espera de bebê na mesma altura. Foi, foi nessa altura, exatamente. Eu estava da Madalena e tu de Matias. Isto foi 26 de dezembro, ele nasceu, portanto, a história acaba bem, ele nasceu a 26 de Fevereiro. Exato. E a Madalena é Abril. Pronto, exatamente. E pronto, já disse que acabou, é obviamente. Mas a médica própria da ecografia demorou, portanto, de repente, de vez assim, um bebê balançar. Que horror, esses tempos, do só não ouvir o coração, até à ecografia, não sei o quê. Foi enorme, foi enorme. E depois, na ecografia, viu-se assim o bebê, tipo, meio, uma líquida molhada, e não assim, parecia, parecia que não estava acordado, portanto, continua horrível. Ai, que horror. A médica aflita, e depois de repente ela diz, ah, espera aí, espera aí, olha aqui o coração. Ah, que maravilha de coração, então fez assim o alívio para toda a gente. Ai, meu Deus. Então, ele estava numa posição que tem um nome que eu não decorei, que estava entalado e me aguarde-me. E estava a dormir. Estava numa posição que era mais difícil de detectar o batimento do coração, e eu senti-o porque ele estava preso. Portanto, ela diz, ele vai se soltar eventualmente, e vai voltar a senti-lo, mas ele neste momento está preso, imagina, na diagonal, não sei, entre as costelas. Pois, se calhar deu ali uma volta. Sim, estava, exatamente, se calhar foi a volta que não conseguiu dar bem. E vai, e graças a Deus acabou, porque há muitas histórias. Sim, sim. Pronto, pensas nelas, não é? Claro, vem sempre a ideia. Sim. Pode acontecer com toda a gente. Claro. Palavra preferida. É verdade. Palavra preferida. Empatia. Já devem ter dito várias vezes. Já, mas não faz mal, mas cada pessoa tem a sua... Porque é cheio de significado. E empatia é uma coisa que tu não planeias, que tu não às vezes podes nem perceber porque não se explica, mas sente-se. E eu acho isso tão especial. Aí é que tu vees que há energia e que há... Quando tu não consegues explicar porque é que engraçaste tanto com aquela pessoa, dizes, é uma empatia. É uma maneira de explicar imensas palavras numa só. E também dá empatia pelo outro, não é? É isso, é isso. Eu estou a falar mesmo com uma pessoa. Empatia com uma pessoa. Às vezes não sabes explicar porquê. E a vez com a dor do outro também dá para isso, não é? É. Seres empático. É forte. Mas é. Boa palavra. Nasceu em Lisboa. É licenciada em comunicação empresarial. Trabalhou durante sete anos em marketing. Paralelamente tirou um curso de jornalismo de rádio. E várias de escrita, sabem porque estou a ver mal. E então está tudo a ficar desfocado e eu estou à espera dos óculos que não chegam. E várias de escrita criativa. Depois de ter passado por uma multinacional e por um canal de televisão... Não, eu também não sabia. Um canal de televisão? Não. No marketing da TV. Ah, não foi a apresentação. Não, não. Decidiu largar tudo e seguir uma das suas paixões, a escrita. Consta que aos 13 anos confessou à professora de português que queria ser escritora quando crescesse. Tornou-se guionista e fez parte da equipa de autores de telenovelas de ficção nacional e acho que até dos Morancos com o Sucar. Escrevi três séries Morancos com o Sucar. Três séries. Já estivemos aqui, não sei se vai passar antes ou depois, mas... Uma... Uma atriz dos Morancos. Uma atriz dos Morancos. A seguir participa num concurso para fazer a baixa de maternidade da Carla Rocha na RFM e entra assim no maravilhoso mundo da rádio. Atualmente é locutora do Café da Manhã, com outro primo meu. Ela é a minha prima emprestada. E continua a escrever e a sonhar. É mãe de três rapazes, Vasco e Matias. Vou dizer que no U que tinha Martim. Ah, ok. Está mal, tens que lhe dizer que é Matias. Fé minha mãe que tentou intangir. Exato, que é tão meio em birra com o Matias. E é casada com o Tiago. Lançou o site Entre Amigas, onde escreve sobre as suas grandes paixões, onde se incluem naturalmente os livros. E mais recentemente, ao mesmo tempo, voou para podcast, onde recebe leitores apaixonados no Vale a Pena. Claro. Foi uma prima que ganhei por empréstimo e com ela nunca há falta de assunto, de um belo jantar, ou um almoço como hoje, para muitos dias a seguir, ou de um dia de praia até ao pôr do sol. Finalmente, tenho na caravana a voz incrível e a própria Mariana Alvim. Obrigada. Obrigada. Sou tua fã, tinha que... E eu tua, que agora também oi os teus, isto é muito giro. Achei muito querido, porque tu, antes de lançar, e é assim que eu acho que se vê, sei lá, olha, lá está a empatia, aquelas atitudes bonitas de algumas pessoas, que antes de fazer o teu podcast, contaste-me logo, porque estavas com medo que eu pensasse, não é? Pois foi. Que foste, és muito querida tu. E que não tem nada a ver, não somos concorrentes. Não tem nada, e o que seria eu dizer... Não faço. Está bem, mas há menos que isso que tu tens que resolver, nem lembrava, mas claro que sim. É muito querido. Nós às vezes marcamos assim, os almoços, os jantares, só as duas, que é muito giro porque tu és prima do meu marido. Pois é, com quem nem me dou muito, ele era mais velho, que agora não faz diferença nenhuma, em miúdos, ele dava-se era com o meu irmão. Quanto tempo é que tu tens? São só dois anos de diferença. Ah, exato. Mas era o meu irmão mais velho, tem dois anos a mais, portanto era... E tu és gêmea? Eu sou gêmea, sim. Um rapaz. E eu acho sempre que o teu irmão mais velho é mais novo, não sei porquê que eu enfiei esta... Porque tem melhor pele do que eu. Não sei porquê que eu pus isto na cabeça, mas acho sempre que os gêmeos são mais velhos do que ele. Pois não, não, vocês... Nós somos mais maduros. Olha, conta-me lá então como é que era esse cheirinho de real, viés para lá em miúda, como é que foi a tua infância? Olha, foi ótima, foi saudável, tivemos a sorte, nós alugávamos sempre uma casa de verão, portanto somos cinco, tenho dois irmãos rapazes, como já disseste. Sempre rodeada de rapazes, não é? É a história da minha vida. Alguma coisa... Dizem que isso não é por acaso. O que é que tu queres dizer? Tu vens a aprender aqui alguma coisa desse mundo e trazeres algo de feminino a estas... Estes rapazes todos estão à tua volta. E eu acho que tu és muito agregadora e sinto, quando tu contas histórias, tu és muito agregadora da tua família toda, não és? Só um bocado. És tu que juntas aquilo tudo e que puxas e que fazes essa tal empatia entre uns e outros. Eu acho que sinto um bocadinho de tu a agregar-os. Não. Não sei. Tenho que pensar nisso. Sabe, é mais fácil falarmos sobre os outros do que sobre analisarmos nós próprios. Agora que diz isso, tenho que pensar. Não, mas as histórias que tu me contas, eu sinto que tu estás sempre com atenção àquele e atenção àquele. Estou de rastro. Já não aguentas mais. É que eu sei, tipo. Não é? Porque eu tenho um consumo muito com tudo. Sim, só. Isso só. Sem dúvida. Sou muito esterida no dia-a-dia e achas a minha mente fácil. Mas com as pessoas, não. E mandas uma mensagem, até comigo, mandas uma mensagem querida. Olha, lembrei-me de não sei o quê, falámos no outro dia e agora aconteceu. Que gira, sim. É, acho que és muito atenta a esses pequenos pormenores e nunca não respondam a uma mensagem da Mariana, não é? Que ela não gosta. Não é simpático. Não é simpático. É verdade, tens razão. Mas então a minha infância, com irmãos rapazes e realmente filhos rapazes e agora colegas já, antes que só trabalho com homens, mas íamos para a Azeitão, o meu pai é engenheiro civil. Então eu lembro-me perfeitamente, a certa altura já íamos para a Azeitão, porque os vás tinham lá amigos, não é? E nós fazíamos os amigos, os nossos amigos, os filhos da geração acima. E eu lembro-me perfeitamente de meu pai comprar um terreno assim pequenino e dizer assim, Mariana, onde estás agora? Vai ser a garagem e por cima é o teu quarto. E eu lembro-me perfeitamente disto tudo. E depois construí uma casa, que nós todos participámos, aliás os meus irmãos e eu pintámos a casa por dentro, por fora teve que ser um pintor, uma coisa branca, tudo tranquilo, e por dentro fomos nós que pintámos. E lembro-me perfeitamente, depois o chão, o teto era de madeira, lembro-me perfeitamente do... Ainda tem? Não. Mas sabes, os meus pais venderam, sem nos dizer, para grande desgosto, porque eu era dos três aqui a mais. Então agora com filhos, custa-me, a casa foi vendida antes de eu começar a namoro como atual marido. Sim, ainda não podias comprá-la. Não podia comprar. E tenho essa fantasia, eu tenho uma lista de euro milhões, portanto eu já sei muitas coisas que vou fazer. Se ganhar. Quando ganhar. Ah, quando ganhares, exato, desculpa, estragar o teu sonho agora com uma palavra. Exato. O que as palavras fazem, não é? O que as palavras fazem. O poder. E recentemente sonhei que tinha comprado a casa. E eu estou até a enviar uma mensagem para o grupo de família a dizer, comprei a casa da Zetão esta noite. Mas nos machões. Nos machões, literalmente. E pai e mãe vêm, como eu ainda tenho o trauma, isto 20 anos depois, de ter vendido a casa. E que estavas de um dia teres lá uma casinha, naquele sítio? Olha, já não, porque no meu tempo ia-se para a praia com muita facilidade. Para a praia da Arrábida, que eu ainda hoje estou apaixonada. É uma coisa maravilhosa. Vamos contar a história, por amor de Deus. Estava a fazer. Nunca mais me esqueci. Tens razão, é que eu não me lembrava que te tinha contado. E pronto, era. Ias à praia, pegavas na família, estacionavas o carro e estavas na praia. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é uma chatice o estacionamento, o trânsito. Não é uma coisa... Tipo, no verão fica insuportável? Fica insuportável. Já tem estacionamento de pago. Água eslava. Mas é um... Mas é... Não há ondas. Eu sou uma medrica com ondas ainda hoje. Sim. Porque só tenho a escola da Arrábida. Tenho imenso medo. Não tens a do guinche como eu. Exatamente. E o meu marido é como tu, vai para a Praia Grande, essas bandas. E é o que eu digo a brincar, mas é verdade que é. Vamos todos os verões, alugamos uma casinha, um anexo. Vimos para a Praia Grande. O meu amor vai por amor à Praia Grande. Eu vou por amor a ele. Exato. Porque é ondas, frio. Mas a Rábida. Eu acho que hoje já não sei se faria sentido levar os meus filhos de férias grandes para a Azeitão, porque pelo menos de Praia já não é tão acessível. Mas tenho ainda um fraquinho. E se calhar se eram milhões e a casa estivesse à venda, eu acho que nem que fosse para refúgio de fim de semana, receber amigos e não sair de casa. Claro, porque é perto. É meia hora, sem trânsito da Ponte. É meia hora. Na altura também era mais fácil do trânsito da Ponte. Exato. E é uma casa pequeninha. Eu devia deixar as pessoas que estão à vida sofrerem mais, mas eu quero, vou já contar o episódio. Tu ias de mota com o teu marido. Não, nós não estávamos de mota. Foi. E tens razão. E é recente. Foi no verão passado, se não me engano, já. Esta história é surreal. Nós estamos a rir porque acabou bem. Acabou bem. Mas é lá contar. Vocês veem. Vejam isto. Então, estávamos de carro, uns 5. Iamos ter com uma amiga minha à Praia da Rábida. Lá está. Ela ainda tem lá a casa e de vez em quando vamos matar saudades. Iamos ter com ela a Serra da Rábida. Maravilhosa. Eu, como sou uma nostálgica, fico a olhar pela janela a ver a Serra, a minha Serra da Rábida. Ou seja, o meu marido está a olhar em frente, que ele é que está a guiar, o meu filho mais velho está no lugar do meio, atrás de nós, e o Tiago, o marido, diz, é de mim ou a mota que estava à nossa frente desapareceu? Mas acho que ela não disse mota, foi. Alguma coisa saltou, porque era em cheio, na zona da Rábida, quem está aí para a praia, há uma reta e nessa reta, ou seja, curvas, curvas, de repente há uma reta, vistaça incrível do lado direito, desaparece qualquer coisa, diz o Tiago. E o Vasco? Eu também vi. E eu olho em frente, e de repente vemos um sapato de senhora, uma sandália, no chão. Então o que é que era? Uma moto à nossa frente, uma acelera, caiu no abismo. Uma ribenceira. Uma ribenceira abaixo. Que horror, não é? Paramos no carro, estéricos, meninos não saem do carro, não querem que eles vejam o que é que nós vamos ver. Nada, o que poderia acontecer. E essas pessoas, não sei se são católicas, mas de repente aquele dia de Deus existe, não é? Porque a três metros da ribenceira há árvores que os travaram. Portanto, acabou bem, já dissemos isto, acabou bem a história. Exato. Mas era uma mãe e um filho. E nós começámos, nós estamos aqui, nós estamos aqui, e o meu marido desata a buzinar para avisar, alguém viu. Alguém viu, pronto. Paramos o carro, proibimos os minutos de sair. Como o Tiago buzinou imenso, a motinha, outra que ia mais à frente, para e volta para trás. Era o marido. Era o marido e a filha. E a filha. Pronto, depois viemos a saber mais tarde, tinha um lugar de motinhas. A senhora não sabia guiar, portanto, fica a bica. Vão para a rápida, nunca vão para a rápida. Não, e tens que aprender a guiar moto, não é? Porque ele dizia, ah, mas ali devagarinho, viu-se? O que é que foi? O filho disse-lhe qualquer coisa e ela olhou para trás, para falar com o filho. Pronto, correu tudo bem, só que a senhora estava abaixo da mota. Eu não percebi logo que era uma mota, portanto, eu ligo para o 112 e, vai aí, coitado. O senhor do 112 foi super desagradável, mas eu acho que eles têm, coitados, devem passar por muito. Porque eu estava histérica. Começo. Eu só vejo um plástico enorme, preto, parecia o rabo, as traseiras de um carro, que ia enfiado de frente. Sim. Então eu dizia, há um carro que caiu a ribançar abaixo, estamos na Serra da Rábida. E o meu filho, mãe, é uma mota. Um carro e uma mota. Não, mãe, é só uma mota. Onde na Rábida eu? Acabei de passar aos casais da Serra, não sei, dois quilómetros acima, tipo, quando finalmente fica reto, histérica, começa a parar o carro. Depois uma mulher a explicar os sítios, que é aquela coisa que nunca se sabe muito bem, não é? Sim, eu, sério, sou a melhor amiga do EIS. Começa a parar carros a dizer, onde é que estamos? Em que zona da Rábida? Como é que isto se chama? E as pessoas, não sei, de repente o homem de Vicentino usava um berro e diz, fale só comigo! Já falo. Tu estavas, tipo, a disparar para todos os lados. Eu estava a tentar ajudar. E depois eu disse, olha, desculpe, eu é que estou nervosa, não é bom assim. Mas pronto. E depois lá me ligaram de volta, uma grande história, ah, porque a senhora não saiu de baixo da mota. E a assustámos. Então era eu, senhora, está bem? Então era, ele fazia perguntas, eu fazia perguntas ao rapaz e, ah, senhor, bem, costeirismo, depois veio o marido dela. E ela dizia que não se conseguia mexer. Ela dizia que dorme as costas. E aí ficou tudo em pânico. Tudo bem, ela ficou com um colete. Espera, deixa-me só dizer, porque a Mariana a contar, isto é ótimo, só que ela agora pode ter um bocadinho de vergonha. Por que é que o senhor gritava lá para baixo? Ah, pois é. Ai, que horror. É que eu agora rio. Mas se eu estivesse lá, estava muito nervosa. Como é que ela chamava? Não, era amorzinho, mas era assim uma coisa. Amor da minha vida! Amor da minha vida! E depois deu graça. Agora tem graça, não é? Porque ele tinha um cap... Quando tu alugas uma mota, põe uma touca branca dentro do capacete, porque se não exigia Então ele tirou o capacete, só dava uma touca assim de lado, sozinhas, um homem, que eu não percebi. Porque eu não percebi. E agora, na verdade, expliquei o final, não é? Se nos estão a ouvir, podemos, desculpa, estarmos a rir. Tem graça no fim? Sim, no fim tem graça. Amor da minha vida! Amor da minha vida! Ele aos berros. E depois, agora que lá está tudo explicado, era o marido, pronto. E depois era o marido a zangar-se com o filho, que eu tinha dito, que se magoou. Depois eles tinham que descer, era a gravilha para ele tentar escorrer a mulher, mas era, não mexa na sua mulher. Olha, tudo estético. Depois ele zangava-se com o filho. Põe os sapatos. Ele tinha umas sandálias de natação. Sim, sim. Aquelas com a barra, não é? Sim, com a barra larga. Sim. E o miúdo já descalço, se vira e desceu, se vira e desceu, só fazia piscinas, para falar connosco, para falar com a mãe. Ai, coitado. E o pai só dizia, carros são sapatos. E eu disse, é melhor não, porque se é escorregadio, ele vai se magoar. O miúdo todo, coitadinho, todo arranhado nas pernas. Coitadinho. E o pai, estético, e depois estava em choque. Eu fiquei com o telefone deles, falei para o 112, pronto, lá conseguimos ajudar. Porque o 112, a ambulância, quando chegasse, não ia ver ninguém. Estava tudo bem. Claro, tínhamos que ficar ali. Tínhamos que ficar ali a dizer adeus. Depois nós acabámos por ir embora, porque estávamos a empatar o trânsito. E na verdade o meu carro, parado na estrada, era perigoso com os meus filhos no banho de trás. Portanto, acabámos por seguir com promessas de telefones trocados. E depois falei com o senhor à noite, estava no hospital, correu tudo bem, graças a Deus. Pois. Não foi nada grave, mas ele próprio não se lembra da conversa. Pois, entrou. Comigo na altura, estava em choque. Coitadinho, coitadinho. Não vou andar de mota para a Rábio, nem para o lado nenhum, sem carta e sem... Ele diz, ah, mas estávamos a testar e ela não sabia. Estamos a... Sério? Ela tem que andar de mota. Sério? Já dissemos e dedificámos tudo aqui. Mas graças a Deus acabou bem. Tens mais histórias assim? Não, falaste uma história horrível de Azeitão. A minha melhor amiga foi para o céu em Azeitão. Portanto, isso marcou-me imenso, por isso é que eu também deixei de ir durante os tempos para lá e o meu pai acabou por dizer, vocês não usam a casa, é uma despesa, vou a vendê-la. E eras miúda e eras muito amiga. Aliás, vocês iam se encontrar nessa... Eu estive com ela, ela todas as 20 semanas dormia em minha casa, quando eu chegava lá, ligava para casa, tendo uns telefones fixos, e eu ligava até, cheguei, e ela vinha dormir para a minha casa. E agora posso dizer uma coisa que tem graça, agora tem graça. O pai dela não a deixava ir ao Siegel, que era a discoteca da Rábida, e o meu pai deixava-me, eu era um ano mais velha. Claro que ela... E então ela dormia em minha casa, pinto ao Siegel, que o pai não a deixava. E para o dia não foi nada... Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, agora que horrorar dos meus filhos quase. Mas não foi na Rábida sequer, foi e tal, fomos ir à noite, não tínhamos ainda carta, eu tinha 17, ela tinha 16, fomos de boleia com um amigo, para um bar na... Pronto, não eco. E todos nos conhecíamos, era tudo amigos. Portanto, eu tinha que... Foi a primeira vez que disse, olha, não podes dormir em minha casa porque eu tenho que estudar. Tinha um exame no liceu. E então, às vezes também tive que ir para casa mais cedo e disse, olha, queres ficar aí ou vens comigo? Ah, eu arranjo boleia. Tudo bem, na altura, vá, não te preocupes, não é? E depois não correu bem, infelizmente, e foi muito complicado, obviamente, escusado será dizer. Sim. Já foi há muitos anos, mas ainda... Tiveste alguma coisa, trataste isso ou... Não. Não. E achas que tu ias ter tratado? Não sei. Não sei. Acho que me mudou para sempre. Sim. E sou um bocadinho, ou se calhar, demasiado medirica em muita coisa, sobretudo porque sou mãe, desde que sou mãe. Sou muito medirica porque tenho noção da fragilidade. E da facilidade que é. Portanto, acho que sou pouco aventureira hoje em dia. E eu era muito aventureira, fazia muitas asneiras, não é? Eu tinha uma moto de pneus estreitinhos e eu tentava fazer motocross com uma amiga e minha, quer dizer, hoje em dia era incapaz. E fazíamos corridas numa reta, numa descida, porque a minha moto era uma 50 e eu queria ver se ela dava mais do que 50. Então fazíamos as duas sprints, estás a ver? E agora olhei para trás e penso que disparate. Sim. E agora... E agora com filhos. Sim. Ficas mais frágil. Uma pessoa deita-se à noite, não é? E vêm assim muitas imagens. Sim, sim. Também tens isso. Tenho pesadelos acordada, é horrível. E depois tenho também a consciência, penso muito nela, é uma anjo da guarda, falo muito com ela. Para mim a minha fé é essa, é acreditar que ela me ouve. E que tive coisas da minha vida que eu acho que ela estava lá a ajudar, nem que seja uma vez eu ia atravessar a rua e por acaso não atravessei bem ali, até comentei com os meus filhos disparate, ali era a passadeira e estamos a atravessar aqui e depois andar um carro que se espeta na passadeira contra um ferro. E eu pensei, se eu estivesse agora na passadeira com os meus filhos, tinha um ao colo e um de mão dada, tínhamos sido atropelados, não estávamos mais cá, até eu aí pensei, isto, calhar, isto foi ela. Estão a dizer. E pronto, e depois penso muito nela, já foi há muito tempo, mas sei lá, quando casei, quando tive um filho, várias etapas importantes da minha vida. Que ela gostaria de fazer parecido contigo, pelo menos, não é? Talvez. Sim. E pensei-me há uns anos dela, mais nos anos dela do que na data do acidente. Sem querer, mas acho mais positivo. Mas é, é o que eu sinto contigo, é que uma pessoa nunca fica sem conversa. Não, tu tens sempre histórias para contar e falas muito, não é? Como diz a minha mãe, eu nasci a falar e nunca mais me calei. Exato, é verdade, não é? Sim, mas às vezes gostava de ser menos faladora. Acho que é demais. Mas para a rádio dá jeito. Para a rádio dá jeito. É verdade, sou faladora. Até na rádio estás cheio de homens. É só homens, dois homens. É só homens, quatro homens. Tu tens uma missão de levar aqui a algum lado feminino, é esses homens todos que andam à tua volta. E eles têm a missão de te levar a alguma coisa masculina que tu precisas. Sim, eles às vezes esquecem-se que eu sou a mulher, não é? Exato. Ah, Mariana, tu és o one of the guys. Ainda mais tu odeias palavrões, coisas ordinárias, não gostas? Não, não gosto, mas com eles já estou vacinada. Fora do ar, claro. Também é bom, estás a ver, é isso que eles, se calhar, tu vêm te trazer. Mas aí sou descontraída. Claro, sou descontraída. Tens que ser, também já tiveste este pequenino. E também eu digo os meus palavrões, se for preciso, não no ar ou não numa entrevista, mas há pouco estávamos a falar sobre isso. Mas sou descontraída, claro, e já estou habituada. E sou um bocadinho, se calhar, também já mais pragmática e mais características mais masculinas que eu tenho, que adoro. Só me falta fazer xixi em pé. Que é o raio do azar, não se não podermos. A única coisa que eu estava a dizer. Acho que é muito injusto. É mesmo. Estavas leite. Olha, então, tu, escola, tudo normal, algo, aluna? Ótimo, aluna, super responsável. Tenho uma dificuldade em perceber que meus filhos são um bocado preguiçosos. Como é que é possível eu ter que dizer que amanhã têm teste? Porque eu sabia. Mas sim, tudo certinho, by the book. Faculada aos 18 anos. Tira o quê? Tirei comunicação empresarial. Comunicação empresarial, sim. No Ixame. No Ixame. Toda a gente que esse nome é sempre Ixame. Exato. Porque na altura eu queria comunicação social na Nova. E não entrei por, eu tinha média de, imagina, 15,8 e foi 15,9 o último. Só a entrar. Não entrei por uma décima, fiquei frustradíssima. E o meu irmão gêmeo queria arquitetura e era melhor aluno do que eu, conseguiu entrar na faculdade do Estado. E eu entrei num curso que não era a minha preferência e era para pedir transferência, afinal não dava. Então, pai, o Diogo entrou na arquitetura, tem um filho na faculdade do Estado, posso ir para a partir de lá? O meu pai muito querido deixou. E era um curso prático, teórico e foi numa página por rádio. E é um curso em que tu fazes, ou fazias, agora a faculdade fechou, mas fazias estágios desde o primeiro ano. Que é ótimo, eu acho que é importantíssimo. Exatamente, e as portas abertas, aquilo era... Exatamente, e os ateliês, havia imenso, exatamente, como falavas com agências. Era muito prático e era muito metido no meio profissional lá. Era, e sabes que foi ótimo para, olha, aquilo quer, aquilo não quer. Foram experimentando. Sim, foi muito giro, gostei imenso. E foi lá que fizeste rádio a primeira vez? Eu tinha uma disciplina. Pois era, como eu. Técnicas de rádio. E apaixonante, e foi o meu dezenove, tinha assim a minha melhor nota, adorei. Ainda na altura convidaram-me até para ir logo para a rádio. Depois acabou de não ir, depois o estágio do último ano tinha sido numa multinacional em marketing. E eu tinha feito Erasmus seis meses em Bruxelas, porque eu adoro francês, não falava bem, queria falar bem. Então trabalhei imenso durante... Era promotora, aquelas hospedeiras, aqueles trabalhinhos. Trabalhei que nem uma mora durante dois anos e fui. E fui para Bruxelas. Um amigo meu vivia lá, tanto tive casa gratuita e tudo, só não dava para tudo. Sim. E depois, quando vim para Portugal, quando estás lá fora, adolescente, fiz 20 anos lá. Era o terceiro ano da faculdade. Vim um bocadinho, não tenho nada a ver com isto, não me identifico, quero ir para fora, quero ir para fora. Então entrei na altura num estágio na Rádio Renascença como jornalista. Ah, então já tinha sido a rádio. Não, mas espera. No dia em que entrei, também entrei depois de uma entrevista numa multinacional, que é o Me Levers, num marketing, e na altura era o estágio remunerado, que é uma coisa que não existia. Sim. E eu pensei, bem, quem quer ir para o estrangeiro, quem quer ir para fora, depois de acabar o curso... Tem que ir para o remunerado. Tem que ir para o remunerado e tem que ir para uma multinacional que tem... Se gostar de lá fora, vá. Claro. E acabei por ficar cá, em Portugal, mas cinco anos nessa multinacional. Ah, e não foste lá para fora? Não fui lá para fora. Nunca mais? Não, porque entretanto, a história de amor, cedo, casei, fomos ficando, ainda pensávamos em ir para fora, a minha marida e eu, chegávamos a ter aplicação... Como é que se apliquei a gente? Depois para nos inscrevermos para ir para Nova Zelândia. Ah, que máximo. Uma aventura em casal. Só que depois, lá, depois temos os nossos pais cá... E custa. E custa, e depois, portanto, vêm filhos e queremos que eles estejam com os netos e acabámos para decidir, ok, se não formos alguma boa razão e acabámos por ficar. E, claro, hoje em dia adoro, e adoro Portugal. Então, e a literatura? Onde é que isso... Nunca ponderaste nessa altura e não pensavas muito que... Olha, se eu soubesse o que sei hoje... Ser escritora e não sei o quê. Sim, era o meu sonho. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha tirado o curso de literatura. Na altura, como disseram, foi. Ah, ou és professora ou és tradutora. Não fazes mais nada. E eu, por ignorância, acreditei. E pronto, se cair, não me informei. Hoje, lhe dizes mais informação. Agora tem pena. E não é assim. Pode ser outras coisas. Eu estive nessa multinacional cinco anos. Depois fiz estágios em rádios. E tirava férias. Ou cursos pós-laboral em comunicação e rádio e workshops. Fiz muita coisa. Constrei um currículo paralelo e escrita em rádio. Fiz o Senjor, dois cursos no Senjor. Fiz workshops pequeninos. E sempre achava que era um currículo paralelo que não iria concretizar. Depois, na ponderia mesmo, tirei 15 dias de férias. Ganhei um concurso para escrever o programa da manhã de outra rádio. E na altura disseram... Lá está, isso é. Quando tu tens os teus hobbies em que és muito feliz e se apostares neles, podem acabar a tornar-se profissão. Isso é o que eu sempre achei. E é mesmo verdade. As pessoas que atam nesta profissão e não gostam e deixam-se ficar a não sei o quê, têm que ir tentando coisas paralelas. Nem que seja... E um dia mais tarde, dar o salto. Mas é mesmo. Calhar é possível. Mas é difícil. Até porque, por exemplo, eu queria fazer rádio e a Unilever. Eu comecei a trabalhar com 20 anos, acabado com 21 anos já. E na altura era tempo de vacas gordas. Portanto, eu tinha um ordenadão maravilhoso, que já não existe. Claro. E então, na altura, se eu quisesse seguir o meu sonho e ir para rádio, era muito romântico, mas era um estágio não remunerado. E depois já pagava a casa, já tinha-me casado, casei com 24 anos. E então era difícil. Mas pronto. Mas realmente, felizmente, fui criando, tirando. Porque há muitas negativas. Ah, eu adorava ser atriz. Ah, boa, mas já fizeste algum curso de teatro. Ai, não. Pois, é isso. Não, tens que investir. Tens que construir o currículo. E eu agora olho para trás e penso, ainda bem que o fiz. E depois, era para ficar na rádio, convidaram-me. E até pode ser só por paixão. E um dia mais tarde, quem sabe, não dão o salto, não é? Mas façam as vossas... Tipo, eu digo sempre às pessoas para apostarem nas suas paixões. Tu tens um caminho, tens um objetivo. Tens que o... Uma vez fizeram-me isso num workshop de motivação, que até foi na rádio, que fomos o fim de semana para fora. Nunca mais me esqueci. Ele fez um desenho de um bonequinho e à tua frente tem uma pedrinha, uma bolinha. Esse é o teu objetivo. E no meio há várias pedrinhas que são os teus obstáculos. Mas tu sabes que é este o teu objetivo. Seja ele qual for, não é? Seja ser mais magra, ganhar mais dinheiro. Tens a que saber como contornar. Mesmo que um óbvio hoje em dia, e já seja tarde para algumas pessoas ou mais difícil, se esse óbvio também te der alegria, eu estou se calhar mais feliz no teu trabalho. Exatamente. Vais buscar ali aquele impulso. Eu demorei. Agora é fácil olhar e fico contente. Mas foi difícil na altura, porque eu estive na Unilever cinco anos. Depois, este estágio numa rádio, convidaram-me para ficar. E eu pensei, agora é que vou... Depois eu tinha medo de dizer aos meus pais, agora vou largar tudo. E já casada, já independente. Já casada mesmo assim. Mas há um bocadinho sem querer a pressão, não é? Sim, sim, sim. E convidaram-me nessa altura para ir para o marketing da TVI, que eu já tinha feito entrevista há meses. E de repente, eu pensei, peraí, eu não adoro marketing, não estou felicíssima na Unilever, mas eu só experimentei um. Não experimentei mais. E ganhava, lá está, estava lá mais dinheiro por mês, e a rádio era não remunerada. Bem, então pensei, não, vou fazer as duas coisas, vou conciliar. Bem, depois, claro que não é conciliava, quando mudei de emprego da Azulita, trabalhava 14 horas por dia, acabei por não ir para a rádio. Depois fiquei na TVI, tive um filho. Portanto, aí também tudo muda, não é? Tudo muda. Portanto, a responsabilidade. E depois ainda mudei de emprego. Na altura que eu pensei, foi livros, é outra paixão que eu tenho escrita, sem dúvida. O Martin é o que me paga as contas. Ok, editoras. Então fui para uma editora. E aí era tão sénior, porque o Martin é giro, que é operacional, e é mil pontas soltas, e eu gosto de estar a mil. Mas de repente, era Excel o dia inteiro, e análise, e eu era a chefe, e não tenho feito o país, infelicíssima com o Excel, e foi que eu ganhei coragem, e fiz, era para ir para a rádio também, bem, outra história, acabei por fazer uns testes de escrita, e fui guionista. Portanto, aí disse ao meu pai e à minha mãe, pai e à mãe, amanhã, vou-me despedir. E vou ser guionista. E vou ser guionista. Claro, teve graça, porque os meus pais não disseram nada, e eu disse, então, pai, não diz nada. E o meu pai... A primeira coisa que disseste foi que vieste, porque eu disse, eu não venho pedir opinião, eu venho informar. E o meu pai disse, então, disseste, informar, informar. Eu vou contar, olha, uma história rápida que eu adoro. O meu pai é engenharia civil. E toda a vida disse que adorava saber tocar saxofrano. O teu pai é espetacular. É o melhor reformado de sempre. Exato, se houver reformado, há pessoas que ouçam esta história. Sim, e contem aos vossos pais. É incrível. Então, toda a vida, engenharia civil, três filhos... Deixa-me só dizer, porque é um grave problema quando as pessoas, principalmente os homens, que eu sinto, e acho que já até falei disto, quando se reformam, e os homens que se identificam, agora nós também já, mas antigamente era... Eles identificavam-se... Tipo, eles eram a profissão. Sim. Certo? E quando perdiam esse lado, iam para casa, e há muitas depressões, muitas... Não sabes o que fazer com o templo. Não sabes o que fazer. Ficam ali à frente da televisão a ver coisas negativas, e aquilo é uma bola de neve, e por isso o teu pai é um mega exemplo. Sim, é o oposto, completamente. Era engenharia civil, lá está, antiga, se sustentava a família. Minha mãe tinha um bebê de dois anos, quando nasceram gêmeos, ficou a cuidar de nós. E o meu pai tinha essa responsabilidade, e toda a vida disse, eu adorava saber tocar saxofone. E eu tenho dois irmãos com muito jeito para a música, um foi baterista, e o outro hoje em dia é compositor. E o outro é compositor. Exatamente. É incrível, tocou piano toda a vida, fez o conservatório, em paralelo com a arquitetura, o máximo. E então é engraçado, porque agora brincamos e dizemos, ah, afinal os manos saem ao pai. Ele teve e foi ali camuflado. Exatamente, o engenheiro civil certinho, e aos 60 anos, antes de se reformar, comprou um saxofone, foi para aulas de música, e toca lindamente saxofone e outros instrumentos, e de repente é um músico. E é maceneiro. E já vi, se calhar, os pais dele empurraram-no para o engenheiro civil, e tu que informaste, vão mudar de área, não é? Ou os teus irmãos tiveram a oportunidade de ir para a música, porque lhes foi dado, não é? E se calhar o teu pai não teve essa... O meu irmão também mudou de área, o meu irmão já é melhor arquiteto, e depois disse, não é isso que eu quero, eu quero ser compositor, e volta para a faculdade, tira um novo curso. Mas quando o meu pai, quando eu digo aos meus pais, vou ser guionista, a partir da manhã, e fizeram ganhar literalmente quatro vezes menos do que eu ganhava. Tanto de repente era, o meu ordenado como estagiária, começar numa área nova, não pagava contas, e eu tinha um filho, e uma renda, e não tenho marido rico, e não ganho a verão milhões ainda. E então eu tinha poupanças, que todos os meses tinha que tirar. Tanto foi um investimento que era, ou sou irresponsável, ou maluca, ou corajosa, não é? E graças a Deus depois consegui, mas o que eu disse ao meu pai, nessa altura foi, pai, eu não quero o meu saxofone aos 60 anos, eu quero agora. E foi isso que eu acho que, não sei se o meu pai é ao contrário de mim, não fala, portanto ficou assim que lá. Exato. Mas, e pronto, e depois então fui guionista, escrevi novelas e adorei, e tenho imensas saudades, escrevia todos os dias, todo o dia, e depois pronto, depois tu contaste o casting da RFM, que já fez 12 anos. Mas o teu pai, diz-me só dizer, o teu pai ainda faz mais coisas, tem a paixão das abelhas, tem a apicultura com o irmão, a apicultura com o Duarte, sim, fazem a apicultura, tem mesmo, olha, e azeitão, terrenos dos amigos. E o teu irmão que tem o mesmo nome que o meu filho, o Bartalvin. Exato, e depois também tem imenso jeito para trabalhar com a Madeira, o meu pai, tanto fazes marcenaria, já fez casas legos para o meu filho Diogo, já fez, fazes tudo, armários, gavetas, cómodas, tem imenso jeito para marcenaria, está a aprender italiano online, e tirou um curso de mergulho aos 70 anos. Um curso de mergulho, é bucket list, aquelas coisas que eu gostava de ter feito e não fiz, agora que tem tempo, está a fazer tudo. Isso é muito giro. É ótimo. E é realmente, esse espírito é... E está no ginásio, é ótimo. Ai, que massa. Mexe-se, caminha, faz caminhadas. Tão giro, tem tempo para tudo. Tem tempo para ele. Não é? Tem tempo para ele. Finalmente. Nós ainda não sabemos o que isso é. Ainda não, mas ao menos está a canalizar bem esse tempo. Sem dúvida. Espetacular. Sem dúvida, é um ótimo exemplo. E a tua mãe acompanha ou não? Não, a minha mãe é o oposto. É o oposto. Começou a abalar-se a ginásio de verinho, mãe, não tem que ir ao ginásio. Desculpa, desculpa, já assumiu, já nem vai ao ginásio. Não, está mais... É menos ativa. Uma vez disse, mãe, tenho que ser mais ativa. Ai, teu irmão disse-me mesmo. Está a ver. Não é tanto. Lê muito. E a leitura vem daí? A leitura... A minha paixão pela leitura. Não sei, sempre me desfizeram ler, mas a minha casa eu acho que foi fácil, porque a minha mãe, todos os meses, levávamos uma papelaria para comprar um livro cada um. E era um chitamento. Os meus filhos, é tipo, hoje em dia já viste. Exato, hoje em dia já não consegues. Não, não. Eu também me lembro de andar com o livro dos cinco, tipo, com o cão da minha avó, que era gigante, ele, e muita mole, e eu a achar que ele ia ser o cão da história. Tipo, bomba, descobre, não sei o que, está a ver com o livro e com o caderno e coisa. E o bomba, muita mole, não fazia nada. Sim, nós liamos mais. Os meus filhos, o mais velho, eu acho que já lê, já gosta de ler, mas tem que ser o a dizer, lê e ler. Os outros, Matias tem cinco anos, ainda não há essa conversa, apesar de ter livros infantis, mas o Diogo é um cabo de castigo. E às vezes eu sei que pedagogicamente não é a melhor solução, mas eu quase que considero um castigo paciência. Que é as ecrãs, já estiveste tanto tempo na Nintendo ou na Playstation, não sei o que, então vais ter que ler. A Isabel Saldanha pagava as filhas. Era? Era. Pagava para elas lerem, é lindo, não é? E elas lêem. É uma estratégia, como outra qualquer. como a minha também não será a melhor, porque as pessoas dizem, ai, paciência vais ter que ler. Exato. Queres ecrãs? Lê. Equilíbrio. E depois eu lembro do mais velho Vasco, agora já lê, e depois também já descobri o género dele. Pois também, mas eu lembro do Vasco de dizer, é a única dos meus amigos todos que me obrigam a ler. Mas eu não sou mãe deles, portanto não quer saber. Também digo muito essa frase. Não são meus filhos? Exatamente. Quando eu com as notas, não sei quem teve negativa. Não quer saber. Olha, e então, porque é que, hoje em dia, arrependes de não ter ido para a literatura, ou está tudo bem? Acetaste? Sem pena, olha, quando estive na... Se calhar aos 70, vais tirar o teu curso. Já pensei em tirar curso online, mas o que eu estou a fazer, estou a tirar mesmo os cursos de how to write a novel, mas em online, e mais workshops. Ah, vou te errar, desculpa. Santinha, sabes como é que se não se espirra? Não é Covid. Ah, uma técnica de rádio, diz lá. Continua a falar. Continua a falar. Quando estás com vontade de espirrar, estás com... Experimenta para a próxima vez que deras vontade. Ah, vou ver. Não é Covid, aprendi na rádio. Não, já tive... Porque acabei de ter. Também tivemos de ti, portanto, estamos na fase do alívio. Não, tivemos mesmo ali uma com a outra. Certo. É a fase do alívio, não é? Sei que já não tenho aquele medo de pegar ou de ser pegada. Estamos no... Tipo, são 90 dias de paz, não é? Acho eu, pelo menos 90. Dizem que é um bocadinho mais, mas vamos... Não, eu reduzi. É, só para ser mais. Mas a paixão da leitura, olha, quando estive na editora, os poucos, os seis meses que estive, tão sénior e tão infeliz, que ainda bem, que incentivou-me, porque lembro-me de dizer a frase, eu tenho 28 anos e um filho, eu não tenho 40 anos e três filhos, portanto, é agora que eu arrisco. E agora estás 40 anos e três filhos. Mas... Mas... Se calhar a família alvim, porque o meu marido disse assim, uma vez, eu não quero ser aquele pai com uma carrinha, um cãozinho, três filhos e não sei o quê. E olha, temos uma carrinha, três filhos, um cão. Nós também temos um cão. Exato. E o Bernardo dizia, o meu marido dizia, deve ser da vossa família, que tem aquela tipo, não posso ser esse, e depois acabam todos aí. Se calhar. Mas sabes que eu acho que isso, eu não me posso arrepender, não estou arrependida de ter... Na altura, quando eu larguei o marketing e fui para as minhas paixões, a escrita e depois a rádio, eu pensava, bola, já tive sete anos e perdi tempo. E agora olho para trás e acho que não perdi tempo, porque trago imensas ferramentas desses anos. Exatamente. É o bolo todo que fazem. Exatamente. E mesmo como radialista, tenho muitas coisas, muitos momentos na minha profissão, que o background de marketing, até eu digo os termos em inglês, como os marketeers fazem... E de ouvir pessoas, e de ouvir histórias, e de... Não é? Sim, tenho um bocadinho de mundo... Não cresci na vertical, cresci assim, esquerda direta, esquerda direta para cima. Isso é bom. E depois na Bertrand, eu tive uma fase, eu gosto muito de ler e li cedo, na adolescência, Alice Vieira, umas férias com a esquerda, Páscoa, lembro que li, pai, E é tão giro essa memória, não é? Estás a ler um livro e levar-te para aquele sítio, não é? É muito giro. Sem dúvida. Lá está na minha cama, e eu estou nas férias da Páscoa. Mas depois lembro-me, parei de ler, porque depois também é o hábito, digo isso às minhas amigas que li menos, é como quem vai ao ginásio, quanto mais vais, mais tens que ir, não é o meu caso, mas... Mas tive uma fase em que li muito menos, na adolescência, queria-se ir à noite, e depois até foi, acho que na Bertrand, quando estive na editora, que voltei a... De repente tinha li, e estava rodeada de livros. E aí voltei, e depois... E quando fui guionista, como eu não ganhava o suficiente para pagar contas, e estava preocupada, eu tinha um bebê, o Vasco tinha dois anos, eu fazia trabalhinhos extras, e um deles foi trabalhar para uma editora, as editoras têm uma coisa muito gira, muito mal paga, mas eu adorei, que foi, eu tinha que ler livros, e depois fazer o relatório de leitura. Eu era uma leitora externa, uma consultora externa, não perita, mas não era como perita que eles criam, era mesmo como leitora, qual a sua opinião sobre este livro? Que sorte! Então li, 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 ao trabalho. Foi um dos trabalhos que eu mais gostei, e era em inglês, tinha que ler em inglês, porque eram os originais que vinham, tinha um deadline, tinha um prazo para acabar, e tinha que fazer um relatório, que me dava assim de trabalho, depois ganhava uma miséria, mas conhecia autores, e eu acho que aí, como era obrigada a ler, mas a única coisa é, se os livros fossem chatos, eu tinha que os ler à mesma até ao fim. Mas adorei, e acho que foi desde então, desde os vinte e tal anos. E agora vem sempre, se ela tiver um minuto morto, vocês não o veem em autofone, vem agarrada a um livro. Tenho um livro sempre atrás. É verdade. Mas também já ouvi no teu podcast, que não é de ler muitos ao mesmo tempo. É um, passa para o outro. Sim, depende. Já consigo fazer isso, se for um não-ficção, vou para um romance. E agora houve um que eu não adorei, mas queria insistir, mas era triste. Eu estava com Covid, não foi nada grave, graças a Deus, mas estava com uma neura em casa, com os meus filhos às turras, e o livro era triste, não pedece nada. Li outros para aí quatro, a meio, romântico, e depois lá voltei a acabar. Que jeito. Olha, e como é que, então, depois estavas, em que fase é que foi antes de ir para a RFM? Guionista, quando estava a escrever Morangos com o Sucar e depois uma novela da noite. E depois surgiu o casting. Era o curso de Carla Rocha. O curso, exato. A Carla Rocha e o Zé Coimbra. Eu lembro tão bem de eu torcer. Querida. Ela é bolinamente. Eu já era um bocado pública com os meus amigos, a minha paixão por rádio, porque eu soube desse casting, de repente até receber mensagens de amigas. Mariana, há um casting na RFM, tens que tentar. E eu tirei férias para estudar a RFM toda, quem é que era, quem é que não sei o quê. E foi tipo sem cunha nenhuma, foi mesmo por mérito. Sim, foi mérito. Que gira. E era, há mais de mil mulheres concorreram, e eu fui feliz vencedora que ficava com a cadeira da Carla Rocha quando ela ia ter o bebê. Bebê. E depois ficaste. Depois convidaram para ficar. Custou-me sair logo da casa da criação, que era como se chamava a empresa agora, é da plural. Escrevíamos para a TVI porque eu não acabei a novela da noite que eu estava a escrever, era o meu amor. E então eu pedi na rádio, deixem-me só acabar esta novela com a minha equipa e depois eu venho para cá. Não deixaram. Tive pena, claro, até porque a minha equipa ficou com mais trabalho para eu ter saído. Mas pronto, e vai de repente. Mas era uma oportunidade e ia ganhar um bocadinho melhor do que como guionista. Ou ela por ela. O guionista que me prometeram e cumpriram é que a cada seis meses éramos aumentados. Sim. E depois na rádio também comecei a achar outra vez uma regressão. Foi outra vez para trás? Foi outra vez uma regressão, sim. Estagiária, portanto eu tinha trabalhos a extra. E aí estes pais gostaram? Eu acho que a minha mãe dizia que eu era diretora de marketing da editora Bertrand para de repente escrever novelas. Foi um bocadinho a renação é geração que se preocupa com isso. Ah, sim. E então a rádio já não foi assim. A rádio acharam graça. Ao princípio era um bocadinho estranho porque depois de repente começavam a ir com eles a falar de mim. Estranho a falar da minha filha. E depois acho que já... Sim, porque é tão giro. Também já estive cá Ana Galvão e não sei o quê. Os radio... Os radioalistas, os locutores, sim. Saíram do animato completamente. Tu antigamente não fazias ideia da cara de quem estava na rádio. E hoje em dia... Eu ainda sou desse tempo. Eu custa-me, confesso-te... Eu já vi dizer que te custa. Eu nem via Facebook quando eu entrei. Quando houve... Foi um colega meu que me fez, o Zé Coimbra fez-me a minha página de Facebook. Eu não queria. E ainda acham que... Agora, claro, resignas-te e aceitas. Já estás a mais habituada. Mas eu gosto do animato. Isso gostou-me quando a galera Aquela magia, não é? Do... Como é que se chama? Do... Do animato? Não, aquele programa o mais antigo, o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico. Que eu não sabia... Eu lembro de ir a entrevistar ele. O João Chaves. O João Chaves. E de repente ele tinha uma cara e eu tipo... Ah, mas também não gostei... Eu preferia tipo... Sabe, só ficar com a voz. E uma pessoa imagina como é que é a pessoa. Eu acho que é giro isso. E apesar de dar desilusões, não é? A mim já me disseram Mas você e a Mariana Alvius. Sim. Ah, eu achei que era mais velha. Olha, não. Isso é bom ou não? Como tem a voz um bocado grossa. Exato. Não, mas há assim. Tu fazes assim. É como nos livros. As personagens, não é? E depois às vezes fazem o filme e tu tipo... Ih, desilusão. Não imaginava nada assim. Sim. Também acontece. É giro. Mas depois também é outro lado. Tornam-se muito mais próximos de nós, não é? Isso é giro. É giro. Porque nós nunca estamos à espera. Eu nunca me lembro disso, não é? E de repente tens mensagens das pessoas que acham que te conhecem ou até às vezes... Como eu tenho uma memória e faço às vezes gafas que é chato, que é péssimo porque não lembro de nomes e de caras. De repente as pessoas falam comigo de uma maneira que eu penso se eu já a conheço e não sei de onde. Não, não, nós vamos nos conhecer. Ah, está bem. Mas acha que conhece porque... Sim, é estranho. Mas de facto somos próximos. É giro. É o nosso papel. E olha, como é que foi esse processo todo dos quatro meses de... Foi quatro meses de casting? Não, não. O que eu quero saber é o casting. Tu estavas cheio de expectativas ou estavas... O casting estava nervosíssima. Foi quanto tempo? Já não lembro. 100 mil pessoas deve ter sido uma coisa longa. Porque foi Lisboa, Porto e não sei se foi Algarve, se foi... Já não me lembro. Mas foram... Mas várias etapas? Várias etapas. Ou seja, no primeiro dia éramos muitas pessoas e logo no momento os nomes que nós chamarmos ficam para a próxima fase. Portanto, houve uns que foram logo descartados no primeiro dia. O que eu me lembro do primeiro dia foi que eu fui de táxi. Só tinha 5 euros. E disse, olha, temos de passar por uma caixa multibanco porque eu não tenho mais dinheiro. E... E de repente, fila na 24 de julho e caminho do caixa de Sarek é de Lisboa, conhece. Tipo aquelas coisas típicas, não é? Trânsito. E o taxista disse, menina, vai ter que sair que estamos a chegar aos 5 euros. E ali é para onde eu ia. Foi indecente. Ai, que horror! O senhor... O senhor taxista, não sei, não é? Não foi nada simpático. Eu estava nervosíssima. Ele não sabia isso. Ainda mais não podia ir para lá de nenhum, não é? Não, ele estava preso na 24 de julho caminho do caixa de Sarek é quem conhece a rua em Lisboa. É, acho indecente. Pronto, mas para Céssio lá não era para ser ele o meu companheiro estava ali com uma má energia. Céssio lá em cima. E depois fui a correr, a correr, a correr e depois tinha que... Acho que a minha opinião a tocar tinha que subir até ao Chiado. Tu não disseste vou para um casting e é a coisa mais importante da minha vida. Não lhe disseste? Não. Eu começava logo a chorar. Estava nervosíssima. E depois correu bem o primeiro casting e depois acabámos sendo três finalistas cada uma ficou uma semana no ar e eu achei... E aí eram votações as pessoas podiam votar. E as pessoas votavam. Exatamente. Eu lembro de eu votar loucamente. Acredito dizer... Vai fazer agora em maio 13 anos. Não acredito. 13. 13. Incrível. Ou seja, eu sou casada há 13 anos por isso eu nem te conhecia bem. Sim, eu conheci-te sim como namorada do Bernardo. Sim, muito mal. Também fui pouco tempo de namorada. Casámos muito rápido. É como a história de amor. Está certo. Mas pronto. E depois no dia... Eu tinha tirado férias no dia do casting, o primeiro. Quando foi a semana como finalista por sorte vai o universo semestre. O meu emprego era no Chiado. Onde era a rádio? Então o que é que eu fazia? Eu ia às cinco e meia da manhã para a rádio. Fazia a emissão com o Zé Coimbra que foi giríssimo. Foi um ótimo mentor. E depois ia a correr para a casa da criação para escrever novelas. E custava-me horror. Tinha acordado às cinco da manhã e estás unida no computador. Portanto é uma boa dieta. E uma crescimentos. Exato. E conciliei os dois trabalhos, os dois empregos. Ainda tiveste assim. Foi muito duro. Não lembrava. Mas valeu. Valeu. E depois, como é que soubeste que ficaste? Olha, foi muito giro porque as minhas colegas guionistas ficámos amigas. É uma equipa muito, muito gira. E havia um dia que eles diziam Mariana, prepara um discurso de vencedora e um discurso de... Quem vai perder? Loser. Sim, loser. E eu e as outras duas finalistas. E era tão importante o momento. E eu ia saber no ar em direto ao telefone. Portanto, eles iam-me ligar. Então, as minhas colegas... Eu proibia estar comigo. Eu estava nervosíssima. Portanto, fui para uma salinha onde nós trabalhávamos. Era uma casa de várias... Que horror. Essa coisa programada deve ser hoje. Horrível. Olha, foi a coisa mais gira, mais querida, porque... Pronto, já sabe, fui feliz vencedora, não é? Mas eu estava com os dois discursos na mão. Tremia, tremia, tremia. E as portas da casa da Crição, que era mesmo uma casa, várias salas, eu fechei-me numa. Tinha um vidro baço na porta. E elas estavam todas... E depois de uma delas, caracolada, nunca mais me esqueço de uma delas, vir a silhueta, ouvir a conversa. Sai daqui, mas eu furiosa. Sai daqui, sai daqui. Narosíssima. E o Zé Coimbra, não sei o quê. E era uma alemã, que não sei se foi alguém de um casting, que eles acharam graça. Então foi uma senhora alemã que disse, e a vencedora é Mariana Alvim. Olha, eu começo a chorar. Leio o discurso, obrigada, obrigada. Desligo o telefone. Então o que é que era? As minhas colegas precisavam de saber se eu tinha ganho ou perdido, porque como ganhei, vim saber que tinha noutra sala, eu adoro percarias, gomas, pipocas, tudo o que é percarias. Eu sou uma criança. E então tinha, com os chapéus, os chapéus de infestria de criança, de festa de anos. aquela que podia ter sido o maior flop do mundo. Escondiam tudo. Do Nódio. Havia chapéus de festa de anos do Nódio, porque eu sou uma criança. E então era só percarias. E eu disse, mas se não tivesse ganho, nunca sabrias desta sala. Desta sala. Estou querida. Então eu só chorava, e pronto, percarias e refrigerante. E depois choraste mais a saber que ias deixá-las, de certeza. Estou imenso, até porque não me deixaram ficar com a novela, não me deixaram. Pronto, eu percebo. Claro. Não pude acabar a novela, sim, eu fui primeiro a ganhar um Emmy. Como é que uma pessoa escreve, não escreves em casa, tens que ir e escrever para o sítio? Sim, temos que ir para o sítio. Podemos escrever a partir de casa, feriados trabalhávamos, tem que ser a partir de casa. Mas, por exemplo, não podes ir para a praia uma pessoa que tem mais inspiração na praia? Em princípio, não. Porque é muito trabalho. E tens uma equipa que muitas vezes temos que reunir para debater as próximas ideias. Mas é muito trabalho. E é um guionista, mas não é um guionista que defende, que conta a novela. Tu tens o chamado... Enches em pormenores. Sim, tu tens. Porque a história já está fixa. Mais ou menos. Tu tens uma sinopse geral, que é o que é vendido pelo autor ao canal de televisão, que, ok, há uma família acima, uma família acada, há um segredo de família, tipo típico, não é? Mas depois nós somos uma equipa que tu tens que esticar... Por exemplo, uma coisa que acontecia... Vai fazendo um enredo. Vai fazendo um enredo. Há uma grelha. E, por exemplo, hoje é o meu dia de grelha. Uma grelha que é que é? Eu tenho que escrever, imagina, nos morangos com açúcar eram mais cenas, chamamos-nos de cenas mesmo. E tem mais ritmo. 70 cenas para morangos com açúcar. Então, esta semana sou eu a fazer grelha. Então, eu dizia, imagina, Rita e Mariana falam sobre novelas. Mas tipo eventas? Vão para a praia? Vão para a nossa vida? Há um caminho, há ideias mais pequenas, temos uma reunião mensal para... Mas depois eu é que faço o caminho, ok. Mariana e Rita falam sobre isto. Depois também acontece, por exemplo, uma atriz que, de repente, começa a destacar-se e as pessoas a perceberem que ela, ou a ator, que é bom. Esta é boa, vamos pegar nela. Sim, e puxam-na mais. Sim, temos às vezes orientações do próprio canal. Exato. E há uma coisa que as pessoas criticam nas novelas, e vou dar o ponto de vista de guionista que é giro, que é, às vezes nós estamos a fechar o enredo, ok. Até o Rita e a Mariana estão a falar sobre isto, corta a pera, na cozinha o Manel e o João falam sobre tudo na grelha, tudo pronto. Depois isto, todos dependemos uns dos outros. Eu escrevo hoje a grelha, amanhã vai-se escrever o diálogo, a minha equipa escreve o diálogo da grelha que eu construí. Estão a ver? E depois o que é que acontece? Estamos a fechar os enredos. Há muitos mini-enredos. Eles vão ficar juntos, o mal vai preso, estamos a fechar e o canal diz assim, está a correr bem, queremos mais 100 episódios. Oi. E para a novela, há pessoas que se queixam, para nós guionistas é um desafio giríssimo, depois já estamos tramadas, mas é uma escola. É giríssimo ser guionista. É puxado que é, há um dia que rende menos. Isso é muito tempo, treina muito assim. O diálogo. E não só a resiliência. Sim. Porque tu tens que ser muito forte, sei lá, e abandonar um bocadinho as ideias para voltar a fazer e voltar a criar. E não podes, sabes quando, há dias que tu reproduzes menos e estás menos, eu tenho que acabar. Havia um dia que se eu seguir à rádio, quando estava finalista, estava cansada e queria ir a conversar um bocadinho. Às 11h eu tinha que escrever com este episódio e todos os dias tem que estar feitas X cenas por pessoa. Portanto, mesmo aos feriados, é uma profissão muito dura, mas também não meia da escola. Que giro. Olha, vamos falar sobre o horário da rádio, porque nós, eu estive aí e tu sabes que só eu te entendo, não é? Pois é. Não é, sentes isso. Há pouco tempo falei de ti por causa disso, porque disse uma amiga minha que teve este horário a acordar às 5h30 da manhã e tu acordavas mais cheio. Sim, tinha o quarto, porque tinha que passear o cão. Eu não tinha cão ainda. Quer dizer, agora tenho, mas é o meu marido que eu passei. Mas lembro-te de dizer isso, quando tu saíste deste horário, começaste a dormir, ó Mariana, há coisas que eram mesmo do horário que agora correm melhor. Há coisas mesmo íntimas e tudo. Mais energia. É verdade. É verdade, é que esse horário não é... Eu acho que às 6h estava perfeito. Ainda dói. Ainda dói. Mas 5h15 acho que é antinatura. E é antinatura. Eu entrevistei uma neurologista e saí de lá, não aproveitei esta entrevista, saí de lá na lama. A sério? O que é que ela... Porque ela diz, não é bom, é antinatura. Não é bom para a saúde. Sim, é demais. Eu acho que é 6h da manhã até uma pessoa... E depois há ritmos, porque no inverno custa mil vezes mais, não é? Esta fase deve estar exausta. Tô, tô. Agora está um bocadinho melhor, que os dias já estão um bocadinho maiores. Ainda não de manhã. Ainda não de manhã. Ainda é escuro. E eu tenho um azar, vá. Eu sou muito dorminhoca. Eu preciso de dormir. Eu adoro aquelas pessoas... Invejo as pessoas que não precisam de dormir. Eu também preciso muito. Porque isto para mim mesmo, acordando às... Eu acordo antes das 6h, às 5h50, porque eu hoje vou esticando, às 5h45. Mas é doloroso. E ainda mais, já estás habituada. Eu faço agora nove anos de café da manhã. Mas isso não é uma coisa que se habitua. Não. Isto é uma coisa que uma pessoa aguenta. Sobrevive. Sobrevive. E depois tem muitos remorsos de à noite estou refilona, verdadeiramente, consciente que eu... Mas tu lês livros aos teus filhos, que eu acho escrito. Não, já não. Ah, já não. Leio os meus. Porque eu não conseguia. Eu lia uma página deles e caia para o lado. É o primeiro do que eles. Eu sou refilona para eles irem para a cama, porque eu não consegui ir para a cama antes deles. Tem que ser. Tem que ser, não é? É a tua hora. É a minha hora. Porque eu preciso ir para a cama. Eu estava assim também. Portanto, refilona com eles, consciente que... Já digo, meninos, já chegou o meu sono. Já fiquei sem energia. E depois de manhã também não estiveste com eles. Amanhã não os vejo. E depois de manhã penso, se calhar não tive um bocado de repugida demais. É sempre, pois é a culpa. Tem remorsos. Transporta. Repito outra vez. É verdade. Vão para a cama. Porquê é que saíste agora da cama? Depois, não há o sofá com o marido a seguir ao jantar, ver uma série ou as notícias. Porque adormeces logo. Vão para a cama. Não há namoro, não há... E tem que ler um bocadinho. É verdade. Mas nem que seja só para... Como é que faz para equilibrar agora isso? É o X de semana que tentas... Devíamos namorar mais. Na verdade, estamos muito embrulhados na família. Eu também não tenho, propriamente os meus filhos, não tenho aqueles avós que ficam com os filhos a toda hora. Portanto... Sabes que nós... Nós temos sempre um dia do mês que... Vamos namorar. Temos sempre algo... Nem que seja um pequeno almoço, nem que seja um café, nem que seja um passeio, nem que seja... E aos dias 22, pode não ser no dia 22. Damos três dias para a frente, três dias para trás. Mas temos que fazer alguma coisa juntos. Sem filhos. Isso é muito giro. E obrigamos mesmo. E cumpres? Cumpres sempre. Isso é uma ótima dica para quem nos está ouvindo. Houve uma altura que não conseguia cumprir quando eles eram mais pequenos. Sim. Hoje em dia, como a Maria, já aguenta um bocadinho ali as coisas. Ai, fica com eles. Ou então tiramos quando eles estão na escola e almoçamos. Almoçar. Percebes? Mas marcamos sempre alguma coisa. Eu ainda preciso babysitter. Portanto, de repente... Pois é, é uma fortuna, não é? Mas sabes que eu, por acaso... Mas quando estão na escola, não. Podes almoçar. Sim, mas aí estamos a trabalhar. Não, podes almoçar ou não. O meu marido tem uma petiscaria. Pois é. Ele trabalha ao almoço. Exatamente. Mas tens razão. Nós falamos que temos que fazer isso mais vezes. Eu, por acaso, há pouco tempo, fiz surpresa. Chamei-me a babysitter. Lá está. Quando tocam a campainha, o Tiago falou Quem é? E os meus filhos coitadinhos achavam que era... Mas olha, porque é que tu precisas de babysitter e eu não? Porque vives em Lisboa, se calhar. E eu tenho mais vizinhos... Não, porque os dos filhos que lá portam-se melhor. Os meus três não correm bem. Não, é porque eu se calhar tenho uma menina mais velha. Talvez. Talvez seja isso. Os meus filhos não correm bem. Dão turras. Não confio em dar. Há dois que dá. Os três não dá. Os três. Exato. Mas eu percebo isso. Mas eu consigo, imagina, o Diogo tem desporto, eu consigo o Vasco. O Vasco tem 15, o Matias tem 5. Portanto, eu consigo o Vasco, fico um bocadinho com o Matias. Enquanto o pai não chega, eu vou levar o Diogo ao Reibi e aí consigo eles dois mais velhos. Agora, também nos encontramos no Reibi. Pois é. Que são de equipes diferentes, mas temos filhos no Reibi. Mas é muito gira essa tua dica de uma vez por mês. Qualquer coisa. Eu fiz isso há pouco tempo. Chegava a babysitter a casa e disse ao Tiago, vamos jantar fora. E foi duas horas. Nem que seja um passeizinho a pé. Nem que seja, sei lá, um café. Um gin tónico ao final da tarde. Exato. E sabes que eu ia escrever na tua apresentação, ao beber um gin tónico, depois pensei, não, não vou falar em álcool, mas é verdade só. Ah, desculpa. Posso falar. Podes, claro. Sim, porque tivemos umas férias muito giras este ano. Encontrámos-nos no verão. Encontrámos-nos no verão um dia. E era para ir só almoço e acabámos a jantar. Foi ótimo. Ficámos lá o dia todo. Foi espetacular. E os nossos filhos entromaram-se. Eles adoram-se, sim. E as idades são parecidas, portanto, de repente... Exatamente. Correu-me também. Exatamente. O Matiz ainda pergunta pela Madalena. Sim, eles são super amigos. E o Diogo pelo Duarte. Agora, depois, de dizeres à tua mãe que pagou ao UCO para lhe chamar Martim, em vez de Matias, a tua mãe não queria. Não queria o nome. Não queria de todo que fosse Matias. E às tantas foi um assunto que foi uma chatice, porque insistiu-se à mãe, desculpa. A mãe escolhe os seus filhos e escolhe os meus. Ah, mas Martim é tão parecido. Exatamente, não vê? Olha. Olha, é parecido. Não fica. E era mesmo Martim. E é o UCO que diz lá. Minha mãe queria insistir Martim. É o UCO que diz... Sim, diz o nome dos seus filhos, mas o último é Martim. É o Martim. E eu assim, Martim, está mal. Não, e agora ele já tem 5 anos, não é? E estou no triplo tema. Oh mãe, agora já gosta do nome. Adoro o meu neto. Tipo, está respondido. Olha, o que é que... O que é que era o tipo sonho a partir de agora? Tem o tipo de sonhas... O podcast, estás a adorar. Estou a gostar imenso. Estou a aprender imenso. Porque é sobre... Eu entrevisto as pessoas enquanto leitores. Não enquanto cantor ou não falo da carreira. Posso falar na passada ou com uma introdução, como a tu também foi muito gira. Mas é enquanto leitores. E agio, porque eu peço as perguntas com antecedência. Três livros que gostem. E eu vou preparada sobre os livros e sobre os autores dos livros. Então estou a estudar imenso. Eu demoro horas... Eu demoro mais tempo a preparar a entrevista do que a própria entrevista. E... Não é ao contrário de mim, que eu tento não preparar nada. Não é assim? Mas é diferente. Eu tenho que saber do que estou a falar. E aprendi imenso. E dá-me imenso gozo. Não tenho saudades de estudar. Eu já vi alguns episódios. Há uns livros que não têm nada a ver contigo. Tu nunca lerias. Mas isso também é muito giro para ti. É. Porque te traz coisas... Sabes o algoritmo. Tu só vês aquilo que gostas. E o que eu sinto contigo ali é que tu gostas e que não gostas. Isso é muito bom para nós, não é? É. Adoro. É exatamente o que estás a dizer. Já estive entrevistados a falarem de banda desenhada e Star Wars. Como outros a falar do Bukowski, que é um autor mais agressivo que eu nunca tinha lido. E é giro porque há uns que saem da entrevista sem vontade de continuar a ler aquilo. Exato. Ou há outros que de repente... Descobriste. Descobri. E estou a aprender imenso. E é muito giro. Que giro. Estou a mandar imenso. Já se chama-se Vale a Pena. Sim. Acho que eu disse logo. Vale a Pena. Foi. Descobri. É muito giro. E mais. O que é que te vês fazer daqui para a frente? Olha... O que é que era tipo o teu sonho? Eu estou a demorar. Porque de repente estou com 42 anos e penso. Então, Mariana, bora lá. Que é... Eu quando era... Quando eu já estava na rádio e já não era guionista, tenho saudades de escrever, eu escrevi livros para adolescentes. Escrevi três livros e quando lançámos o terceiro juntaram num só. Que eu até brinquei. Então eu gabava-me que tinha três livros e agora só tenho um. Agora só tens. E eu estou a escrever um romance, mas há anos que eu digo isto, mas já tenho mais de cem páginas, eu estou a escrever um romance para mulheres da nossa geração. E tem que eu acabar. E é bom dizer isto em voz alta para me obrigar. Sim, queres pôr um prazo já aqui? Ai, só vou lá pôr prazos. Tens razão, mas funciona melhor assim. É verdade. Mas parei no verão, tive uma fase, olha, aprendi um termo giro que é o síndrome de impostores. Certo. Que é quando tu achas que estás a enganar a ti própria e a toda a gente. Quem sou eu para escrever isto está uma porcaria e quando releio eu odeio. E depois as minhas amigas gostam, mandei uma ou outra. Mas depois penso, ah, são minhas amigas, não iam dizer, não têm coragem de dizer que não gostam. Ai, não, acredito, não tenho coragem. Sim, acredito que sim, mas pronto. Mas também acho que não sei se os autores mandam os seus livros. Não, tu vais ter, eu já te disse, has de ter o teu nisto. Tens que escrever para pessoas que não podes estar preocupada se é que ele gosta ou que ele não gosta e se não diz nada sobre um livro. Não, tens razão. Eu não escrevo para os outros, estou a ser honesta com o que escrevo. E havia amigas, umas até que sei que não é o género delas, mas ainda melhor para criticar. Agora, sem dúvida, sonho que eu tenho que escrever mais. Eu adoro escrever, preciso até. O problema é que se calhar é os horários, não é? Porque chega-se à noite. Acordo lá, chego e meia da manhã, estou podre, tenho três filhos, de repente. Agora com o podcast está-me a dar imenso gozo, mas é mais uma desculpa para não ter tempo para... Mas sem dúvida tenho que acabar, tenho um romance escrito, mais de meio e... Bem, eu vou pôr aí um prazo. Pode ser? Não, vamos lá. Ah, Ariane, tens nada a perder, o que é que tens a perder? Diz lá. Mas vais dizer até ao final do ano ou até ao verão? Até ao verão é exigente. Não, até ao final do ano. Está bem. Daqui a um ano falamos, vens aqui já com aquilo finalizado. Está bem. Certo? Certo. Pronto. Vamos lá. Está a combinar. Hoje é dia que é, em fevereiro. Estamos em fevereiro de 2023, estamos aqui outra vez. Não vai. Se houver caravana. Estou com o livro na mão. Se houver caravana. Vai haver, então. Em vez de ser esse livro, é o teu. E este que trouxe hoje. Já publicado? É o meu. Já publicado. Deixa-me ver. Este eu trouxe para ti. Isto está tão querida. Já tens uma filha com idade para ler. É tão chico, os meus filhos vão ler, os alvins vão ler o livro da sua tia. Esse chama-se Estou Tramada e é uma história completamente, não é nada de fantasia, portanto é a Margarida, Fininho, os livros eram os fininhos e depois juntámos os três fininhos. Este é o três? São os três juntos? São os três juntos. Chama-se Estou Tramada e a Margarida, Fininho, tem complexo de ser magra demais e gosta do Gonçalo, mas a Catarina é uma boa zona, cheia de curvas, que se está a tirar ao Gonçalo. Isso é num liceu, ela tem 15 anos. Isto talvez seja bom porque os meus filhos vão achar graça ser teu e acho que vou conseguir que eles leem este. E sabes uma vantagem do meu livro, estou suspeita, é muito em diálogo porque é a minha escola. E é fácil. E é fácil. Então, várias amigas minhas que puseram as filhas a ler esses livros, a Mariana leram, rápido gostaram. Bom, querida, como é que eu não tinha isto? Que vergonha. Que bom, não é? Ainda bem que eu trouxe, então. Estou Tramada. Pronto, então, encontro o mercado em Fevereiro de 2023. Eu vou-te mandar uma mensagem todos os meses. Está bem. Mas isso ajuda mesmo. Claro, tem que ser. Eu preciso de pressão. Eu também sou assim. Se tu deixas sem prazo, que mais lá vais. Eu parei no verão e ainda estou a mirrar, mas agora tenho que voltar. Sim, agora vou te chatear todos os meses. Mas eu não quero ir para uma biblioteca de máscara, pois sabes, quando arranjas desculpas e de repente passaram seis meses e estás parada. Tu vais para uma biblioteca? Eu escrevi esses livros, esses livros que tens na mão agora, escrevi na biblioteca. Eu em casa não funciono. Vou ao frigorífico, vou à dispensa, faço a cama, dá-me um sono, fecho os olhos dez minutos. E numa biblioteca, por mais que me dê o quebranto ou a fome, estou ali. Mas também há cafés hoje em dia e há metafones e dá em todo lado. Sim, ou ir para um café, tens razão. Sim, eu não consigo beber café agora de estar a café quando há o sono. Ou tive, sei lá, CCBs, não sei o quê. Foi, não sei saber o que eu fiz. Foi, é muito. Eu lembro que isto dá para lá. Exato. Pronto, fui lá. Na altura de frequências havia mais gente. Que engraçado. Vamos ver. Foi lá que eu escrevi os fininhos, a maior parte deles. Que jeito. Olha, adorei ter de cá. Obrigada. Agora vamos à nossa almoçada, vamos continuar. Teca, 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 teca. Exato. E pronto, já sabem, Mariana Alvi, não é a tua página? Ela é péssima em redes. Se pode ser péssima. Já não se comigo, não é? Tens que fazer mais posts. Tem que dizer, publica isto, Mariana. Então, publica. Vou mandar-te uma fotografia para publicares. E ela, demora. Pois é. Mas vou publicar a nossa conversa que gostei muito e adoro o Caravane. Estás-te parabéns. Estão querida. Estão querida. E eu também gosto muito do Vale a Pena. Ainda ontem estava-te a dizer que fui a ouvir com os meus filhos. Que fomos passear e fomos a ouvir. E eles adoraram também. Que bom, que queridos. Pois é, eles gostam muito. Também gosto muito de ouvir na RFM, que é o meu primo também, Salvador. Sim. Sempre em volta de homens, tu? Sim, Luís, Eduardo e Pedro. Sempre a tomar conta, parece que estás a tomar conta daquilo tudo. Exatamente, às vezes eu sou um bocado. Não é? Às vezes sim. Olha, muitos beijinhos. Obrigada por teres vindo. Obrigada. E pronto, vamos continuar a nossa conversa agora. Beijinhos. Beijinhos, boa semana. Leiam, leiam. E oiçam, me vale a pena. E a Mariana na RFM, claro. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.